Eu já disse a ele próprio, pessoalmente, ontem já era tarde. Porquê? Porque isto, as câmaras de vigilância, eu não sei que há problemas de orçamentos, de verbas e outros problemas que são agregados a esse mesmo sistema de vigilância, porque eu não tenho problemas que a cidade seja vigiada como deve ser, porque só pode estar incomodado com a vigilância quem, de facto, comete alguma coisa que não devia te cometer. Até porque aquilo é um sistema sigiloso que vai para lá, é filtrado e, portanto, todo o que interessa mesmo da realidade do que foi passado é que é apanhado e é filtrado. Não temos nada que ter medo das câmaras. Já vim gastar há muito tempo. Eu vou a Inglaterra, vou a um país onde tenho o meu filho, e chego lá, está numa cidade, que é quase o género de cidade de Mar, cidade antiga, eu não vejo um policial na rua, mas eles têm lá uma central de policia, que estão a vigiar a cidade toda, têm câmaras por todo lado, e mal há um acidente ou um roubo, a polícia está louca lá em cima. Não é preciso andar à polícia, mas eles controlam a cidade toda por ali. Há um meio de segurança a mais e as pessoas sentem-se com segurança. Agora nós aqui, o vandalismo, o que é? Grafitos por todo lado. Sujo, limpam-se para a parede agora, é tudo esborratado por um lado para o outro. Epá, eu acho que isso é demais. Vamos para as casas de banho, derretem casas de banho, a parte das louças que acabaram com tudo. Epá, eu agora digo sinceramente, que se por acaso fosse caçado numa pessoa dessas a partir de reclamar, qual seria a vontade de alguém que tem responsabilidade e que tem aquilo que pode dizer que se está a estragar uma coisa que é pública, que é nossa, qual é a reação? Epá, eu não sei. Não sei qual poderia ser a reação. Porque digo mesmo, é muito triste a gente ver coisas que estão ao serviço da população, ao serviço de nós todos, que somos nós todos que pagamos e vermos as coisas estragadas, vandalizadas. Não, tenho paciência. Isto tem que ver. E eu digo, ainda há dias dei uma entrevista sobre a segurança e sobre a PSP. E eu disse mesmo, falei e digo mesmo, há falta polícia durante a noite. Há falta porque eu sei que eles até conseguem saber a que a polícia passa. O ladrão, o vandalismo, tudo aquilo, sabem, controlam a polícia. Eles sabem que a polícia passa a esta hora e depois volta a passar, volta a passar. Eles conseguem fazer as manovras todas e para poder atuar à maneira deles. Epá, e depois há um sistema que eu também digo mesmo. Passou a entrar numa época de falta de respeito perante a polícia, perante a autoridade. Certo vandalismo não tem respeito pela autoridade. Se for preciso, responde-lhe mal e ameaça isto e aquilo. Sim, agora digo, isto está mal. Está mal e vamos mal, muito mal, se isto não mudar. Há aqui alguma noção do prejuízo que a Junta de Freguesia já teve que fazer face perante aquilo que já tem sofrido? Sim, nós, relativo a arrombamentos e estragos, não é que a gente tivesse muito diretamente, mas foram coisas que a Junta depois teve que repor. Mas agora, a nível do apeteixo, tão debaixo da alçada da câmara, têm sido imensos, mas que a Junta sofre na mesma, porque são áreas nossas. Nós, eu não ia dizer isto, mas tenho de dizer, nós somos responsáveis para as casas de banho aqui no Rio da Fábrica. Foi toda restaurada, temos lá uma mulher, à tarde, fecha. Têm certos dias para descanso, têm balinhares para tomar banho. As pessoas não podem dizer que não têm sítio aqui para tomar banho, porque estão lá. Balinhares para tomar banho em condições de categoria mesmo. Temos outras casas de banho por baixo, junto à Igreja de Santa Maria de Oliveira. Está lá a Monsenheira também, que é junto, no detalhe a pagar, em conformidade com a câmara. Foram postas, foram dependências que vieram para nós. Estão lá, lá embaixo, tem lá uma cancelada a rolar, até abaixo, chata com os cadeados. Há umas poucas vezes, vamos analisar a pesada. Já eram lá dentro, papéis, tudo que estava lá, roubaram rolos de papel, roubaram tudo, manualizaram aquilo tudo, roubaram certas coisas. Portanto, isto é um dos casos que já estão abaixo da junta. Estes ali não eram nossos. É da câmara, mas é nossos, são nossos. É para aí, eu digo sinceramente, às vezes, no tal caso, rondas passarem em zonas mais obscuras, zonas mais desertas e serem elas próprias patrulhadas para que vês trens chegando ali. Se houver trens àquelas horas da manhã ou assim, há uma coisa que essas pessoas não iam fazer. Se há umas coisas, essas pessoas estão a minar para fazerem ou mais uma hora ou menos uma hora ou já sobre a manhã. Portanto, eu acho que essas áreas, como digo, todos os casos que aconteceram, eu participei. Mas eu não queria que acontecesse mais. Eu não queria que acontecesse mais.